Se um dia a felicidade renascesse para mim Seria a maior riqueza, meu sofrer teria fim Por alguém que tanto quis Só trouxe a desilusão em troca do meu amor Recebi uma grande dor que marcou meu coração Sinto em meu peito a saudade machucar Quanto mais eu penso nela, mais aumenta o meu penar Eu procuro disfarçar Mas porém não sou capaz A saudade deste alguém já não me deixa em paz Sei que ela está feliz Com sua nova ilusão E eu vivo neste mundo Num desgosto tão profundo Na mais triste solidão Sinto em meu peito a saudade machucar Quanto mais eu penso nela, mais aumenta o meu penar Amém 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 A CIDADE NO BRASIL